Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais umzinho pra vocês. É o seguinte família, tava jogando uma partida de live, tá bom? Eu caí num Macmillan, aquele imenso lá, contra um One, a partida foi maravilhosa, foi incrível, só chase maneiro, só coisa engraçada. E só que no fim eu peguei uma chase e tava faltando um gen só. E aí eu percebi que esse gen tava demorando mais do que o normal, mano. Aí eu achei estranho. Depois eu descobri que tinha um hacker que tava voltando o gerador, então a gente acabou que começou a perseguir esse hacker, a gente virou amigo do One e começou a perseguir esse hacker. Deu mó treta lá e foi muito engraçado, então é isso que vocês vão ver agora, mano. Eu sou o SouzaSou e bora pra partida. Ah, lenda. Pô, duvido que tu tenha 80, então tá bom, então não tem. Eu tento jogar DBD, eu vendo você jogar, parece que o seu boneco corre mais que os meus? Claro que não, caralho. Corre normal, pô. Às vezes dá essa impressão quando a resolução é esticada, mas a minha resolução nem é esticada, é normal, pô. É 16 por 9. Que susto, o que foi isso? Que barulho é esse? Não lembro. Ah, é o Small Game. Eu sabia que eu conheci esse barulho. Ah, outro One. Você não vai vir em mim não, né? Ah, mano, na moral, tem um cara machucado ali, mano. Tem um... Pabicado, um cara machucado ali. Por que que tu vai virar em mim? É. Pior que eu nem vi onde lá o outro totem. Vocês viram? Eu não vi. Puta merda, eu não vi, mano. Opa, aqui tem totem. Aqui tem totem. Small Game me notificou. Fiat. Ih, que já pegou o poder. Ali? Ah, tá. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí, pô. Vamos embora. Ainda bem que vocês me falaram. Não é não. O cara burro não usa ruim, velho. Como assim, velho? Não é não, Clau-Clau. O que que você quer, fiota? Quer heal? Então te heal. Quem não tem... Você não usa também? O que é isso, cara? Vai me desmerecer? Vai me chamar de burro, então? Oi, tudo bom? Bom dia. Sabe? Não desmereci. Nossa, Oni. Vai tomar... Eu ia falar isso agora. Vai tomar um gen que ele tava... Tipo, o tinker dele ali é o mesmo Oni, cara. Certeza que é o mesmo Oni. Com licença. Caraca, ele vai querer ligar o poder em mim, ó. O que que eu parou? O que que você pulou essa janela? Você é maluco? Ih, Oni. Ih, Oni. O cara é perdidão, perdidão. Olé, olé. Eu já tinha aceitado o hit ali. Eu só faço isso porque vai que dá certo, né? Cai, pegou o poder, mano. Caça, colete, só se... Meu Deus, aí os caras são deuses do joguinho, né? Gente. Ele vai lá no gerador, eu acho. Se eu cair aqui... Fábica! Tá, a mina levantou lindamente. Sou o guard, mané. O que esse cara tá fazendo? O Oni está furioso. Está pito. Ele não ganha a ninguém, pô. Parece um loucão jogando. Pessoal, derruba. Cara bom, diô o poder, mano. Ele vai vir aqui no tinkerer, né? Não, ele pegou a mina. Tá safe. Que medo, véi. Deu bom, deu bom. Pula, 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 pula. Vambora, vambora, vambora. Vou dar a volta por trás e vou pegar um gem pra lá agora, eu acho. É. A mina vai ficar pro save? Eu vou ter que salvar. Eu sou o único que não tô machucado agora. Eu que vou ter que salvar. Ou ela pode salvar também. Eu fico aqui igual um otário vindo salvar à toa. Pode ser também. Ué, ele é cego? Ah, tá. Quase que eu pulei. Caralho, ele pegou o poder, família. Ele vai vir em mim, ele me odeia, mano. Tô com mania de perseguição. Não, tá safe. Vou fazer aquele gem lá então do... Ah, mas esse gem aqui, esse... Ai, meu Deus, ele vai me ver. Não. Esse gem aqui, se ele vir aqui, já era. Morreu todo mundo. Qual é, cara? Eles querem fazer locker save. Eu vou ficar só assistindo então. Meu Deus, ele não vai vir em mim, hein? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele tem nêmesis. Ele tem nêmesis, mania. Ah, não tem não. Por que que eu fico oblívio, Zitão? Os caras querem muito fazer o locker save, velho. O locker save é... Os dois entram em armário. Daí quando o One pega um, o outro sai e salva na lanterna, no catch. É só encher o saco dele aqui no gem. Vaza, 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 vaza. Eu vou lá pro cantinho do mapa, vou encher o saco dele. Ah, aqui não tem saída. Achei que ia ter uma saída ali. Já come um tempo aqui do carai dele. Ele vai vazar. Ele meteu o pezinho dele, mano. É isso. Só queria comer tempo ali. Agora já cura, que eu tenho o Medic desembolado. Ô, caralho. Ele derrubou a mina, velho. Nossa, ele vai tomar ali. Facilmente. Coitado do One, velho. Coitado do One, velho. Coitado do One, velho. Ah, qual é, One? Eu vou levar você pra lá de novo, velho. Nossa, ele tem um 3-genzinho aqui, hein, velho. Ele tem um 3-genzinho. Quer dizer, ele tem um double-gen. Não sei onde é que tá o terceiro. Não, 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 não. Ele pula. Pra que, Lu, se você tem árvores? É verdade. Achan, Neone. Fulei o chat no meio da chaser. Eu sou uma lenda. Haha. Só que aqui não tem recurso. Aí ele vai voltar pra lá. Será que ele vai vir em mim? Tá com tanta raiva assim? Igual a gente tava podendo um cara machucado. Aí ele vai. Uh! Vaza, 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 vaza. Eu tenho uma chance agora, armário. Aí, pulou. Ele pulou de novo, né? Uhul! Meu Deus! E o genio não acaba. Os caras tão fazendo genio há 8 minutos já. Já ativou o shinkler há muito tempo, velho. Tá acontecendo, mano. Tá tiltado? Tiltou o Onizinho. Os caras não fazem genio porque eles não querem, velho. Eles querem me matar, se pá. Ahem. E aí é foda. Eu vou ter que fazer uma chase infinita aqui pra não cair. Porque a partida não vai acabar. Taran, 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 taran. Caran. Aí, tá muito rápido. Uff! Blue and Lush 9 nesse cara. Mas pelo menos eu caí na palha, gente. Pra acabar com a vida dele. Double two all ali, velho. É triple two all, na real, ali. É a triple two all, mano. Mano, os caras tão fazendo 8 geradores, né, velho? Faltam só 3, mas eles tão fazendo 8. O que é isso, velho? Ela vai tentar fazer esse J-Tech, mas vai dar errado. Porque ele vai dar hit. Fala, ela quer fazer esse J-Tech contra um Oni? Contra um Oni com um poder ativo, porra. Ela acha que ele tem quantos anos? Meu Deus do céu. Ih, mania. Ih, eu não vou conseguir me curar, não. Eu consegui. Toma. Ele vai pular agora. Pulou. Ih, a mina levantou o No-Break. Ih, ela tomou. Nossa, o No-Break é um Soul Guard, não. Foi No-Break ou... Ah, sei lá, velho. Eu sei que ela tem Soul Guard. Não, foi no Soul Guard não, porque ela não tem ninguém enfeitiçado. Não conseguiu, não. Meu Deus, eu não consegui. É verdade, eu não consegui. Me cura, hein, Miguel? Ah, eu não consegui me curar. Caraca, na moral, eu vou lá acabar esse J-Tech, velho. Eles estão zoando já, mano. Não é possível, velho. Os caras não fazem J-Tech, mano. Eles já fizeram, tá? 9 em 9, certeza, velho. What? Meu Deus do céu, esse cara tá aqui, deve ter uns 8 minutos. Ele é hacker, será? Sei lá, ele tá aqui no Gen tem muito tempo, mano. Esse cara aqui é hacker, velho. Ele é hacker, mano. Primeiro que ele tem a camisa da Twitch. Segundo que ele tem o nome em chinês. Ele é hacker. Olha, ele é hacker. O Gen tá voltando, ó. Ele é hacker. E foda, velho. Ele vai segurar a partida pra sempre. Ele fica voltando a partida. Ó. Bem que eu estranhei o cara com camisa da Twitch, velho. Olha, ele fica voltando. Não dá pra fazer o Gen. Aí é foda, velho. Será que ele é amigo do Killer ou ele só é um otário? Ah, ah. Ele é hacker mesmo. Olha lá. Ah, entendi. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Eu não sou ele, não, tá? Eu não sou ele, não, tá? É isso. É isso. Eu vou bloquear ele aqui. Eu não deixei ele dar o voucher. Vamos embora. Agora é... Agora vamos... Sabe esse hacker? Vamos foda esse hacker, velho. É isso. Ele tem super velocidade, né? Como é que ele vai pegar ele? Não tem como ele pegar um cara que tem super velocidade, velho. Cara, o que que virou essa partida do nada, mano? Ah, lá. Não tem o que fazer, velho. Impossível pegar um cara que tem super velocidade. Aê! Pô! Sabe que... Ah! Ele pode se levantar sozinho também. É isso, caralho. Vambora, pô! Sabe que... Vambora! Bota ele aqui! Bota ele aqui! Bota ele aqui, olha! Bota ele aqui, olha! A única coisa que ele pode fazer aqui é fugir só. Tipo, escapar, dar escape. E pular do gancho ele não pode, velho. Eu não sei se ele pode, né? Tomara que não. É isso, caralho. Vambora, porra! Que maravilha! Que maravilha! Quem entrar na live agora vai falar Meu Leo Souza vai ser banido. Ah, doido. O máximo que ele pode fazer é... Que isso? Ah, tá. Ela quer brincar um pouquinho. Achei que ela ia salvar ele, mano. Eu ia quitar se ela salva ele. Puta que pariu! Não sou ele, não! Ele pulou do gancho! Ele pulou do gancho! Ele pulou do gancho! Ele deu 4%! Filho da puta! Vamos lá, One! Pega esse filho da... Não, velho! Não, velho! Não! Não, velho! Pega ele! Como é que ele me pulou do gancho, cara? Não deve ter hack pra pular do gancho, não, cara. Não tem como, não, cara. Ele cagou mesmo. Pelo menos o cara acabou o gen. Aí, lindo. Agora não tem como mais ele prender a nossa partida. Prende ele! Prende ele! Vai, vai por aí, cara. É só encurralar, é só encurralar. É só encurralar, é só encurralar. Ai, não, não. Encurrala, encurrala. Isso, 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 isso. Ai, para aí! Essas antenas não acabam, não, Claudete? Aê! Boa! Boa! Joga pra caral... Babicant! Toda vez que engancha um sorriso... Essa antena não acaba, não, Claudete. Babicant! Pariu, ele tem DS! Ele tem DS, família. Meu Deus, velho. Ei, ei, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha, ele tá lá já. Vamos atrás dele, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, vamos atrás dele, mano. Vem cá, velho. Ah, ele subiu no armário. Ele subiu no armário, filho da Babicant. Tá preso agora, hein? Tá preso agora, hein, seu otário. Tá preso. Será que eu tenho como fazer alguma coisa? Não. Eu vou abrir a porta. Que lanterna é essa, mano? Será que ela é hacker também? Ela tá... Ela tá... Ah, entendi. Ah, entendi. Ele não deixou abrir! Ele não deixou abrir! Tá, é só ir pra outra porta, pô. Tem duas. É só ir pra outra. Ele não pode bloquear as duas ao mesmo tempo. Ele é hacker, mas ele não é Jesus. Filho da Babicant, cara. Partida é essa, velho. Meu Deus, mano. Ele se enganchou assim... Ah, qual é? Ah, só abriu o outro agora. Ah, ele vai criar um clone dele mesmo. Não, por que que todo mundo saiu de lá, caralho? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai lá abrir. Isso, vai lá, vai lá, vai lá abrir. Vai lá abrir isso. Eu fico aqui com o Oni. Ah, é isso, pô. Geral, saiu da porta? Aí ele vem pra outra, né? Isso, vai. Fica lá. Se ele sair daqui, eu abro. Se ele sair daqui, eu abro. Tô com medo dele me matar aqui. Ele vai me dar um more. Imagina. Imagina. Ele me dá um more. É um do White me matendo. Não tem como ele fazer isso, não. Não tem como fazer isso, não, não. Aí, caralho, abriu lá. Vambora. Ih. Ok. DAD HALLE! DAD HALLE! A lanterna dele é normal. A lanterna dele é infinita. Eu vou largar isso. Eu vou tomar ban. A Claudete é hacker também. Ah, yeah. Caralho, a lanterna dele é infinita. Eu vou tomar ban. A Claudete é hacker também. Ela é hacker também. Não me engana, não. Ela é hacker também, a Claudete. Se pá que o One também é. Todo mundo é hacker, menos eu. Eu sou o único que ele é ritmo aqui. E eu estou sendo enganado. Ai, tá bom. Eu morro, então. Não quero essa partida mais, não. Tchau. Tchau. Pronto. Que isso? Pulei do gancho. É hacker, hacker. É hacker. Duvido que eu ia pular do gancho assim. É hacker, mano. É hacker. Certeza que só... Babic hacker. Eu não ia pular do gancho assim, nem. Babic hacker. Que isso, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Os caras estão me dando hack, mano. Meu Deus, velho. Eu só quero ir embora dessa partida. Eu estou com medo. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora. Tchau. Eu não quero mais me meter com essa ganchalha nessa jantalha. Eu vou me embora. Tchau. Pelo amor de Deus. Deixa eu ir embora, Oni. Por favor. Eu não quero mais ficar aqui, não. Não quero mais ficar. Mata essa desgraçada que ela também é hacker. Ela quitou. Ela quitou. Ela quitou. Ela quitou. Ela quitou. Eu vou denunciar ela. Ela tinha lanterna infinita. A não ser que ele dê uma lanterna pra ela. Caraca. Olha o hacker. Souzinha, tamo junto. Ah, souzinha, tamo junto. Souzinha, tamo junto. Tamo junto é a cabeça da minha. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm low.